E larga o meu braço, eu já disse. Vem cá, você estava toda felizinha lá com o Edu. E ficou enfesada agora só porque eu dei uma fita de vídeo pro Lipe. Melhores momentos de Amelinha e Edu. O Edu beija bem, não beija? Tô morta de saudade daquela boca. Meu Deus, mas como é que você pode baixar tanto? Você não viu nada, queridinha, nada. Eu já disse e vou repetir. Eu não vou permitir que você estraga a minha felicidade. E principalmente a felicidade do homem que eu amo. Tá vendo? Tá vendo como é chato? Alguém rondando o homem que a gente ama? Agora você tá vendo o que você fez comigo, né? Você ficava correndo atrás do Edu enquanto ele era meu noivo. Meu Deus do céu, a pior coisa que existe no mundo é isso. É quando uma pessoa joga pros outros a culpa dos seus próprios erros, da sua incompetência. Você está muito enganada, muito enganada. A pior coisa do mundo é uma mulher nos calcanhares do homem que a gente ama. E você se prepare, porque o que eu fiz foi só o começo. Agora quem vai cercar o Edu sou eu. Eu sou a outra agora. E eu vou fazer da sua vida um inferno. E você acha que eu vou ficar quieta com as suas ofensas? Isso é uma ameaça? Não, aviso. Ei, que discussão é essa na minha casa? A Clara, papai, tá chateada comigo. Meu Deus, eu não sei porquê. Eu acho que é só porque a minha presença ameaça o namoro dela com o meu noivo. Recomendações adindo e audindo, tá, Clara? Ah, seu João, olha, se a meninha fosse mais nova, eu recomendaria o senhor pra colocá-la num colégio interno, viu? Eu não entendo vocês duas ainda discutindo por causa daquele professorzinho. Afinal, o que aquele camaradinha tem demais? Dignidade e respeito. Qualidade, seu João, que não é todo homem que tem não, viu? Olha aqui, se você quer me dizer alguma coisa, diga logo que eu não sou homem de entre linhas. E quer que eu seja direto, eu serei sim. O senhor é um homem covarde, seu João. Aprontar uma daquelas pra cima da esmeralda? E aí, Matheus, o que que você vem fazer aqui, meu irmão? Acho que não é da tua conta, não. Foi bom você ter aparecido que eu preciso tirar uma dúvida. Te podemos ajudar? Você vem saindo com a Pathy? Pergunta pra ela. Cara, eu devia te dar uns cascudos, sabia, meu irmão? Ô, Baú, quem que você tá brigando aí? Matheus? Rafaela, vim devolver teu livro. Vem entrar, fica à vontade. Vem aqui um pouquinho, Vitinho. Desculpa a bagunça, viu? É que tanta gente que mora aqui. Ô, Rafaela, é melhor você tomar conta do gigante, vai. Eu não tenho nada de criança. Ah, tá bom. No outro dia, a gente conversa, tá? Não posso esperar. E o batalhão que mora aqui deu uma saída. Então será que dá pra gente ter uma conversa sós? Ó, relaxa, tá, Matheus? Já tô de saída. Não é assunto com você, a gente continua outro dia. Bom, eu vou colocar o Vitinho pra dormir. Dizem então que é aqui que mora a elite intelectual do Brasil. Cobrar uma dívida do ex-marido da Esmeralda? Meu Deus do céu. E olha, seu João, em primeiro lugar, como é que o senhor foi emprestar dinheiro pra aquele salafrário? Olha que eu empresto dinheiro pra quem eu quiser e cobro na hora que eu bem entender. Além disso, eu dei uma escolha pra Esmeralda. O que o senhor tentou fazer foi comprar a Esmeralda. Mas ela também não tá venda. Mas é muita petulância sua vir à minha casa me dar uma lição de moral. É, é petulância sim. Mas antes de mais nada, é respeito, amizade, pra uma pessoa íntegra e batalhadora com a Esmeralda, viu? Ah, tá bom. Agora que você já chorou as suas pitangas, com licença. Com todo prazer, seu João. Essa casa, o dia que passa, o cheiro dela me deixa enojada e enjoada, viu? Tchau, tchau.